Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vai falar a respeito do Projeto Coquilha. Está aqui, ó, lindo o Projeto Coquilha, né? Então, por favor, fiquem até o final. Projeto Coquilha Projeto Coquilha Projeto Coquilha Projeto Coquilha Projeto Coquilha Se quiser comprar chumos nossos também Lá no CO2 Brasil, pode comprar Não tem problema algum, continua concorrendo Continua valendo aí O cupom para caçadura mais, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da coquilha Esse aqui é o terceiro projeto da coquilha Chegamos no projeto final É isso aqui mesmo Vamos utilizar aqui o cabo de ADS Não vai ter problema de derreter não Não sei o que você coloca no fogo Mas quando você vai segurar aqui Provavelmente você não vai queimar sua mão também Então o projeto vai vir aqui com Cabo em ABS Já está com o alicatezinho aqui pronto A faca Ela porta dos dois lados Você pode cortar nesse sentido aqui Você pode virar ela Ela vai também cortar no sentido para frente Do outro lado aqui também você pode virar Porque de um lado vai produzir Um modelo de chumbo Do outro lado vai produzir outro modelo de chumbo Então basta inverter a posição da faca aqui E você vai produzir Faca é reversível Você pode tanto cortar nesse sentido Quanto pode também Retirar daqui e colocar aqui Ele vai cortar no sentido contrário Quando você desejar usar o outro lado Você pode instalar aqui ou aqui Também vai fazer seis chumpos Diabolô de 34 grans Sem saia Vai ser o Diabolô de 34 grans sem saia Três por vez Vai ter o Diabolô O Diabolô de 29 grans Sem saia O Slug de 32 grans O Slug de 32 grans O Slug de 32 grans Este Slug de 36 grans Ele vai ser substituído Ele vai ser substituído Ele vai ser substituído Por um outro Chumbo Diabolô sem saia De 22 grans Então este vai ser substituído por este Só que de 22 grans Aproximadamente Slug de 32 grans Ele ficou folgado Ó Ficou folgado Já bolou Ficou folgado Ficou folgado Ficou folgado Cano de Slug Cano normal Ele entra Mesmo assim ele fica um pouquinho folgado Tá Vamos ver que ele vai sair bem facinho Diabolô grande Ele entra justo Saiu 30 grans Entra justo Saiu Quem vai produzir chumbo em casa Em um pouquinho Sempre pode usar o grafite Tem um outro produto Que é recomendado para isso Mas geralmente Vocês não vão encontrar Então você pode usar O grafite Coloca o grafite aqui Coloquei um pouquinho de grafite E passa o grafite aqui Porque o grafite É um lubrificante seco Pode passar Não tem medo Ok Pode passar em toda a coquilha Aqui em cima Pode aqui Passar também Do lado aqui da vaca Tá Ó O grafite é um lubrificante seco Tá bom Ó Que fica facinho para cortar Então sempre tem que estar passando Para você manter a sua coquilha Em ordem Tá Essa é uma dica que eu estou dando para vocês Então pessoal Chegamos no produto final O produto final é esse Com alicate Feito todo em alumínio Tá Muito bacana Ficou pesando apenas 655 gramas Ficou muito leve Você não vai cansar para trabalhar De um lado vai produzir 6 chungos Tá 6 chungos vai produzir de um lado 3 de abolo pesado 3 de abolo médio peso Do outro lado vai fazer 3 slugs E vai fazer 3 de abolo pequenos Por que isso pessoal? Pelo seguinte Nós fizemos O desenho Aproximado Das medidas Do JSB Do JSB De 34 gramas Do JSB De 25 gramas E do JSB De 18 gramas Como os chungos Feitos na forma Ele não tem saia Não tem como colocar saia Nessa quantidade aqui Tá Se fosse fazer Um chungo por vez Daria para fazer a saia Como nós vamos fazer Um chungo por vez Não tem como colocar saia Então Os chungos não vão ter saia É Nós fizemos O teste aqui Já nós fizemos A produção E está um pouquinho Fora de medida Essa coquinha aqui Nós descobrimos Que o alumínio Quando ele esquenta Ele expande E o chungo Quando ele esfria Ele se contrai Ou seja Ficou fora de medida Era para ficar Com 5.56 E acabou ficando Com 5.5 Então os chungos Eles estão indo muito bem Nos canos normais Estão entrando bem Nos canos normais Mas os canos de slug Eles estão ficando folgados O que a gente vai fazer Já foi corrigido Vai ser as curações Com 5.8 Porque a hora Que é dilatar o alumínio E contrair o chungo Eles vão ficar com 5.6 Ou 5.7 Depende do chungo Que você vai usar Ou na mistura Que você vai usar Então você já vai ter Um chungo Numa medida maior Que vai servir Tanto no cano Que atira chungo pesado Tanto no cano Que atira chungo leve Se ele tiver com dificuldade Para entrar no cano Que atira chungo leve Ou seja, chungo cano normal Basta passar o chungo No calibrador Porque eu já sei o seguinte Nós aqui já sabemos Com o tempo Que é mais fácil A gente tirar Peso Tirar a medida Do que colocar Se ele for hoje Com essa medida Não tem como acrescentar Você vai ficar só com chungo Só para tirar cano De chungo leve Você vai ficar com cano normal Ele vai chegar Na medida certa Para cano Que atira chungo pesado E para quem atira Com chungo leve Basta passar no calibrador Já existe no mercado Vários calibradores Que você pode calibrar O seu chungo Então Está aqui a coquilha Muito bem feita Está muito bem feita Lembrar que antes de você usar ela Você pode passar grafite Deve passar grafite Inclusive internamente Que você pode passar grafite É tudo Aqui não tem problema Algum grafite Não estraga Não faz nada E fica bem mais fácil Para você trabalhar Com a sua coquilha Então quem desejar Que crie a coquilha Ela já está em produção Já está sendo produzida Com essas medidas Já que nós recomendamos E espero que logo A gente esteja entregando As coquilhas para vocês Ficou bem bacana Para trabalhar Com essa coquilha Ficou show de bola E ela tem a vantagem De produzir Quatro modelos de chumbo Numa coquilha só Três modelos de abolo Um pesado Um de médio peso E um leve E também produzir Um slug aí E espero que vocês gostem Dessa coquilha Porque eu gostei Ela funciona mesmo E para chegar nessa coquilha Aqui pessoal Demorou viu Demorou porque Para a gente chegar Nesse desenho aqui Para atender vocês Demorou Mas vocês falam Não Vocês não teriam copiado outra Veja bem No início A gente queria fazer Uma coisa bem fácil Para vocês Uma coisa que fosse fácil Produção E não deu certo Não deu certo Ou seja Ou ficou pesado Ou ficou com defeito De produção E hoje Temos aqui Pelo menos Como ela vai ser Bem facinho Bem prática Para usar Então vai ficar Muito fácil Para vocês Utilizarem a coquilha Desde que vocês Tenham cuidado Correto De fazer a lubrificação Usar o chumbo Correto Fazer as coisas Da maneira correta Vocês vão ter um chumbo De boa qualidade Tá bom Não vou falar Que é de excelente qualidade E de excelente qualidade Vocês comprariam Na indústria Porque a indústria Realmente tem que Atender esse nível Isso aqui É uma coquilha Para você conseguir Fazer bastantes Lugues na sua casa Bastante chumbo pesado Para você poder Atirar à toa Principalmente Com uma pessoa igual eu Que atira muito Então vale a pena Assim ter uma coquilha Então entre em contato Com a Sandra E reserve a sua coquilha Beleza? Muito obrigado E até a próxima Legenda Adriana Zanotto